Música Eu acho que o superu, em nome do superu, foi o seu namorado É que eu amei e me assou, em Brasileiro seria imparado Eu acho que o superu, em nome do superu, foi o seu namorado Seria em nome do superu, que eu não sou, não sou o amor Enfatando o superu, em nome do superu, sem me amei e me assou, em Brasileiro seria imparado